Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Família querida do canal Adriano a Voz dos Que Não Falam, passo rapidamente aqui, hoje, domingo, dia 12 de novembro de 2023, para avisar a vocês que teremos uma entrevista bombástica. Uma entrevista imperdível. Com quem? Com Fabiano. Quem é Fabiano, Adriano? Fabiano é um ex-betelita, aí da filial da sucursal de Betel do Brasil. Ele vai estar no canal hoje, Adriano, a Voz dos Que Não Falam, às seis da tarde, às dezoito horas, horário Brasília. Domingo, dia 12, hoje, às dezoito horas, Fabiano vai estar aqui conosco, na nossa família querida do canal, Adriano, a Voz dos Que Não Falam. Assim que eu convido você a não perder esta entrevista que vai mostrar para nós o que se esconde detrás desta aparente santidade da mata das testemunhas de Jeová do Brasil, que é os betelitas. Ele, que foi servo ministerial, pioneiro regular e betelita durante três anos, conta tudo o que viu dentro de Betel. Vocês nem imaginam. Eu já estive vendo alguns TikToks dele e me surpreende. Assim que não vamos perder de maneira nenhuma essa entrevista hoje, dia 12 de novembro de 2023, no canal Adriano, a Voz dos Que Não Falam, às dezoito horas da tarde, horário Brasília. Você está convidado a compreender um pouquinho o que acontece nos bastidores de Betel. Assim que estamos juntos hoje, no canal, às dezoito horas da tarde, horário Brasília. Até lá. Um beijinho no teu coração e nos vemos esta tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.